Fez a presença aí, de toda a galera de Elevador. A voz aqui no chão pra você, Alô! Com a família, com a família, com as amigas. Quando era pequenininho, tinha uns quatro, cinco horas, meu pai fez a música, era mais ameaçante. Alô, todas vocês, o meu nome é Anny. Eu tirei o ferreiro, deixei só o gabaceno, fico olhando o gabaceno.